Quem nunca navegou na internet se deparou com um meme. Isso porque eles estão em toda parte. Todos os anos surgem diversos novos. Mas claro, nós nunca deixamos de lado os mais antigos. E como vocês pediram, hoje eu estou trazendo a parte 2 das histórias reais por trás de memes famosos. Eu sou o Thiago Tadeu e sejam bem-vindos ao Mundo Inverso. Mas antes de começar o vídeo, eu quero convidar todos vocês para conhecer o canal do meu grande parceiro BombaTV. Além de ser um amigo, ele também produz vídeos incríveis no canal dele. Então dê uma passadinha lá, se inscrevam no canal e deixem um comentário falando que vieram pelo Mundo Inverso. O link do canal dele está aqui na descrição. E agora vamos ao vídeo. Japa Hilário. Esse meme muito conhecido na internet surgiu de uma foto de um ex-jogador de basquete chamado Yao Ming. Ele estava em uma conferência de imprensa em 2009. Esse meme é muito utilizado quando alguém conta algo engraçado ou como resposta a um amigo que passou vergonha. Dimitri. E quem não se lembra desse meme louco? Muito utilizado para relatar a alegria ao chegar a sexta-feira. Porém, a história real desse meme é que ele estava em uma festa. E durante uma entrevista começou a reclamar que o local não estava tocando músicas do seu gosto. Quando então pediram para ele demonstrar qual estilo ele mais gosta. Então Dimitri deu um verdadeiro show. Não é à toa que ele viralizou horrores, não é mesmo? Por que você não amadurece? Outro meme muito utilizado, principalmente no final do ano passado, foi o Por que você não amadurece? O meme foi tirado do seriado Full House, ou conhecido aqui no Brasil como o 3 é demais. O meme é interpretado pelo ator Mico Huggies. Hoje o ator tem 30 anos e já até agradeceu o Brasil por ter sido lembrado. Nem que seja como o meme, não é mesmo? Cão Maneiro Esse meme é particularmente um dos meus favoritos. Retratando um cão muito descolado, com o cotovelo apoiado no telhado de sua casinha. Mas bem, esse cão na vida real atende pelo nome de Shiba. Não se sabe exatamente quando e onde essa foto foi tirada. Mas alguns internautas... Caramba, internauta, tô me sentindo um velho falando isso. Mas alguns internautas relatam que a foto circula desde 2008 na internet. Leniface Esse é um meme mundialmente famoso, também conhecido como Aquela Carinha. Ele nasceu em 2012, em um fórum na internet. O usuário que postou Aquela Carinha pela primeira vez, utilizou ele em resposta a um tópico. Onde os administradores estavam querendo alterar a política de spam do fórum. 11 horas após esse comentário, diversos outros sites já utilizavam esse meme fantástico. E sem dúvida também um dos mais utilizados aqui no Brasil. Irineu É claro que o Irineu também precisaria estar na nossa lista. Sua viralização foi bem por acaso e totalmente espontânea. Uma emissora de televisão estava gravando uma reportagem sobre o desrespeito no trânsito. Onde diversos pais iam deixar ou buscar seus filhos na escola e acabavam atrapalhando o trânsito. E eis que ali aparece o Irineu, mostrando o dedo do meio pra câmera. E quando a repórter chega próximo dele e pergunta o seu nome, ele solta essas palavras doças. Você vai falar o nome do senhor pra gente? Irineu, você não sabe nem eu. É, e não é à toa que virou um meme, não é mesmo? Já que você viu uma lista de memes, aproveite esse momento mágico para me acompanhar lá nas minhas redes sociais. Eu tenho tanto a fanpage aqui do canal, como o Instagram, que vocês podem estar lá me seguindo, curtindo a página, mandando uma mensagem pra mim, comentando minhas fotos. E eu vou ficar muito feliz. Esse vídeo vai ficando por aqui. Não esqueça de clicar no gostei. E claro, se você não for inscrito, não perde mais tempo, cara. Se inscreve aí que vale muito a pena. Um abraço e até a próxima. Um abraço e até a próxima.